E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. SolaDB, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. Caraca, rapaziada. E aí pessoal, é bunda. Você tá aí metendo louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o babula é muito louco, tá ligado Que eu tô te atrapalhando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e sem poder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá a missa, você só tem militância Quando o ego te convém Você tá falando que eu tenho militância Só quando convém Pra viciar o arrombado Você vai tomar uma cota pra esconder Eu vou te atrapalhar pra mim, você tá atrasado Como assim é mil, tanto é como me convém Realmente agora a dinuzinha cala A pergunta que não quer que ela Quando aquele nazista acaba aqui A tua militância foi só na sua fala Não, porque eu não tô militando Eu não tô pagando o que eu não usei você Esse papel é você que tá fazendo Eu vou dando uma hora pra você aprender Tá ligado que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não faço tudo que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando uma lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo, eu tô aqui Por isso você trabalha na hipocrisia Não sabe o que é sábio Ele sabe o que é sábio Não necessariamente fala tudo que ele sabia Eu tenho que te explicar uma parada Seu ego tá muito acima Enquanto a dinuzinha você vem à toa Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganha esse rima boa Eu tô negociando de você Eu te carei no papo reto E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando a rima rebelia Ah, dá uma atenção É da hora Você só dá atenção mesmo Quando a rima é putaria Eu não tô te entendendo Eu não vou te matar Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema Deixar que até meu já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa aqui no vídeo Sua cabeça vai arrancar Eu só vou te explicar uma parada prada Você não entendeu agora Rimando não tem a voz Você só depois de ser um branco E rima na cultura Mas isso não vai fazer você ter um preto igual nós Ô, 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 ô Ei, eu mato mentiroso igual o Pinóquio Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio Ah, mata suave e eu derrubo a sua torre Chegou na base bem suave Tipo o Sabon Dove Então eu dou um close A batida até parou Mas MC é favela A capela continuou Então volta DJ do França Que esse MC eu mato E acabo com as esperanças Esperança não vai acabar Ela é a primeira a morrer Ela é a primeira a matar Afinal das contas É a luz de Jesus Vem a capela contra os criados Santa Cruz Você é a vontade Essa modalidade Não desenrola Fope e voa a versatilidade Até porque eu paro e penso Minhas palavras sábias realmente Devem se escutar em silêncio E se vê que eu amo Então Jesus Mas a sua luz Pra mim nada adianta Porque você é cria Da batalha do Santa Cruz Mas o peso do meus ombro Mostra que minha cruz é santa Mostra que sua cruz é santa A cruz realmente tem o quanto amargo Você tá reclamando Do peso do seu ombro Se entro para o rap Tem que coitar o seu fardo Realmente eu aguento o meu fardo E pelo rap eu sempre dei meu suor Mas quanto àqueles do topo Eu sempre aguardo O foda é que o nosso fardo É fazer dez vezes melhor Eu sempre aguardo o menor Realmente Pra quem for um ouvinte Eu sou favelado É o seguinte Eu faço dez, quinze E se precisar Vou fazer vinte Então a gente vai saber Mas eu tô trabalhando Pro meu filho não fazer Amigo eu trabalhei Pelos caminhos trilhei Um príncipe no índice Pro meu filho ser rei Príncipe eu ser rei Meu filho vai ser rei A coroa eu conquistei Mas eu quero ensinar o meu filho A ser igual a mim Pra carregar o fardo Pra ser um príncipe do fim Mano Pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar Isso aí não me define Então tá ligado Que agora A plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão Você tá deixando brecha Avisa que esse ano Eu trago essa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão Nascimento Eu tô entretenimento Tô cumprindo minha função Você é MC É minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando a vontade Não pela minha foto nem a minha outra Porque eu bato minha verdade Vai É melhor você não confundir as palavras Você tá ligado Que eu me toca o terror Você não é o Neymar É o capitão do time Você tem que entender Que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo Pelo dia E tá ligado Que agora não tem ponto Sem correr Eu sou a rede Claro a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade Que eles escolheram Se você não gostar É só você se concorrer Eu sou a rede Você gosta sacando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Mas você tinha perigo Mano Você pode atravessar a rede Que no mesmo jato Eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu xixi é igual Do óleo e vem de subasa Meu óleo e vem de subasa Mas você tá ligado Que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu óleo e vem tudo subaseado Você vê Você tá travado E tá ligado Que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não marca o ponto Se atravessa ele Você tá na plateia Eu vou atravessar a plateia Pois o meu freestyle Tem ideia no rádio É porque o meu xixi é tão forte Passou o zoolofote Pra fora do estádio E o meu xixi é meu Porque o seu resto nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o seu total É Você acha que ela vai chutar bola Pra fora do estádio No mínimo você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não faça que seu é elano Chuta Lá pra cima Vai ligado Bate a nave E depois que você chuta Aparece o meme Da bola caindo lá na Vila do Chaves O 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 E a sua rima não foi nova, e a sua copa, ele tá cavando a guerra minha Ah, faz favor, parceiro, você tá ligado, tinha pra não te pegar pra louco Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito, joga pouco O que você tá aqui, você tá no palo da maçã, conversado O que você foi, Batatinha? Tá triste, tá assustando? Que a fome é essa tajana, mas eu faço meu papel Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu Então nem vou ligar pro MC na minha frente Se o mineiro tá no mic, ele vive eternamente Mas eu tô com a matéria, eu vou te explicar O meca até travou, eu vim pra destravar Esse é o Léo, aqui é sem problema Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena É verdade, hoje o seu ciclo se encerra Porque o Léo é Sante Viu, arte da guerra Tô no cu, porque sua rima enverra Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra O que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer Um salve pro Ferreira, um salve pro Mineiro Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro, pode parar, não aliado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça Então melhor ficar esperto, eu sou a banda de água, o capto no deserto Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo Eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça, eu tô sem malícia Pego o microfone e grito, foda-se a polícia É só meu deserto, encontrei oásis E a paz do meu exército é o hip hop e essas bases É verdade que quem tem promessa não morre Protestar com medo é fácil, mas você morre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo O MC que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a essência Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso